Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo Então, galerinha, vamos arrebentar o botão de gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho, beleza? Porque vocês sabem que eu vou colocar vocês num game jutsu super forte com o meu Sharingan colorido aqui, digamos assim, né? Então, galerinha, você vai ter que deixar o like no vídeo agora Vai ter que deixar o like no vídeo agora, porque senão, se você não deixar o like, eu vou parar de vir aqui no canal E você nunca mais vai me ver, nunca mais mesmo Então, se você não deixar o like, você pode deixar o like, que eu vou sumir da vida de vocês pra sempre Então, deixa o like, se inscreve no canal e também ativa o sininho, beleza? Então, eu conto com todo mundo aí embaixo, beleza? Então, é isso aí, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho, senão vocês sabem o que vai acontecer, né? Então, é isso aí, galerinha, se quiserem deixar aí nos comentários também ideias Porque, meu, eu pego muita ideia de vocês, sei lá, deixem ideias aí, mano, porque é muito importante E, galerinha, eu vou estar pegando algumas pessoas que estão deixando o like Pra participar aqui também, pra fazer alguns papéis aqui comigo, pode ser? Então, é isso aí, deixem o like, se inscrevam no canal e também ativem o sininho Fiquem com o vídeo! Ai, minha cabeça Ai, ai, meu Deus, que dor de cabeça Ai, meu Deus do céu, o que aconteceu? Mas eu nem fiz nada de tão grande ontem pra ficar assim Ai, a minha cabeça, ai Será que pode ser esse poder do Hagoki dentro de mim que tá fazendo essas coisas? Hagoki Hagoki Hagoki, eu sei que você tá me ouvindo Fala comigo logo Ei, Hagoki Ah, beleza, agora ele nem fala comigo O que aconteceu com ele, será? Mas, ai, ai, ai Que pera Que pontada que foi essa? Ai, a minha perna Ai, ai Ai, ai, ai Ai, agora a minha outra perna Ai, ai, ai Meu Deus, eu tô sentindo, parece que meu corpo tá penicando Ai Pera O Hagoki tinha falhado que se eu Comecei a sentir umas pontadas no meu corpo Era porque Aquele poder do mal Ia Ia surgir dentro de mim Não, 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 não Não é possível Não pode ser 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 Hagoki Você falou pra me falar com você Hagoki Hagoki Por que que ele não tá me respondendo Alguma coisa aconteceu com ele Ai, meu Deus do céu Viu Hã? Pera Por que tem uma rosa Aqui Aquelas palavras A rosa mais bonita É a rosa que mais machuca A flor mais bonita É a flor que mais machuca Em cima da Do tronco Que eu joguei aqui na casa E tem mais uma aqui Pera Eu espero Muito que isso seja Uma decoração Do meu pai Eu espero muito Que isso não seja Aquela flor Que o Hagoki E o Ikoga Falou Eu espero muito Que isso não seja Sério Eu espero muito Que isso não seja Olha Saruto Hã? Hagoki? Não O Hagoki Está adormecido Dentro do seu corpo Eu sou Outra coisa Sabe Aquela frase Que o Ikoga Falou Que você poderia Ficar mal Com aquela Flor Do mal Então Eu sou Ela Eu estou Dentro de você Eu consegui Controlar Seu corpo Mas eu nunca Pensei Que eu ia viver Para ver Um humano Tão poderoso Quanto você Ai ai Vai ser muito Bom Utilizar O seu Corpo Muito Bom Mesmo Você sai De mim É aquela Flor Ai meu Deus Você vai Aquela flor Eu estou Sentindo Eu estou Sentindo O Tiago Ela é muito Esquecido Dentro de mim O que está Acontecendo Comigo O que está Acontecendo O que está Acontecendo O que está Acontecendo Eu não sei O que eu posso Fazer Cadê Meu avô O meu avô Falou Que ele ia Estar aqui Para me proteger Quando eu Não sei se isso Cadê Ele Vavô 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 Meu Deus Cadê Cadê O meu avô Cadê Meu avô Será que ele está Na caixa dele Deixa eu ver Deixa eu ver Você não vai Falhar Com o seu Querido Avô Você acha Que quando ele Foi daquela Telecinese Eu não Estava Vendo Os planos Dele Eu sei Que o seu avô É muito Bom com esse Negócio De selamento Mas ele Não vai Conseguir Me selar Não vai Conseguir Me selar Fica Quieto É claro Que ele vai Conseguir Cadê Meu avô Cadê Meu avô Vovô 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 Cadê Você Cadê Você Ele não está Na caixa dele Também Ele deve estar No banheiro Vovô 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 Meu Deus Do céu Meu Deus Do céu Eu vou acabar Ficando louco Com isso Eu vou acabar Ficando louco Com isso Agora Você vai Destruir Essa Vila Inteira Tá Preparado Pequeno Saruto Se prepare Que a primeira coisa Que você vai Destruir É a Caixa Do seu Pequeno Avô Como é Bom Controlar Um corpo Tão poderoso Ai Ai Você foi Muito Tolo De acreditar No Hagouki Viu Muito Tolo Mesmo Ai Ai Que que eu posso Destruir Com esse Pequeno Meu corpo Que que eu posso Destruir Que que eu posso Destruir Quem sabe A base Do Hokage Ou até mesmo A escolha ninja Ainda estou me Decidindo Ah Eu acho que eu vou Destruir a escolha ninja Mesmo Aonde é o futuro Desse país O futuro Dessa vila Eu acho que não Vou me importar Muito de destruir Ele né Ai Ai Vamos lá 3 2 1 E Não Ah Não Ah Meu Deus Que cara poderoso Que cara poderoso Ah Ai Meu Deus do céu Tá muito difícil Controlar o meu corpo Muito difícil mesmo Muito difícil Meu Deus do céu Eu não tenho o que fazer Você para De contentar Controlar o seu corpo É inútil Eu vou destruir A escola agora O que? Você fez de propósito Eu jogar No último andar No telhado É claro Que eu fiz Eu nunca Era já se destruir A escola ninja Nunca mesmo Você não vai destruir Nada Você não vai destruir Nada Já para Com o seu plano Eu sei Uma maneira de se deter É só eu encontrar O meu avô Ele vai saber Certinho O que fazer Ele vai saber Muito o que fazer Então você acha Que você pode Controlar o seu corpo De mim É claro Que eu posso Eu não vou deixar Ele controlar Meu corpo Eu não vou Deixar ele controlar Meu corpo Eu sei Algum conjunto Estimulamento Cavalho Tigre Eu sei Eu sei Será Será Por dentro Eu acho que eu consegui Será ali por dentro Mas isso é temporário Isso é temporário Eu tenho que falar Com meu pai Com meu avô Alguém 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 Esse cara Ele quer sair Me juntei Eu fiquendo mal Parece que tem uma voz Dentro de mim Que deixou Alguém Adormecido E ela Está me controlando Papai Ai meu Deus do céu Filho Por que você vai Essas coisas Sem me avisar Por que Por que Filho Era só você me avisar E agora O que a gente pode fazer Deixa eu pensar Deixa eu pensar Deixa eu pensar Tá Eu vou ter que chamar O seu avô Eu já volto Filho Tá bom papai Tá bom papai Tá bom Eu espero que ele Chame rápido O meu avô Eu espero que ele Chame rápido O meu avô Com tudo isso Eu vou ficar aqui em cima Porque assim Ele não pode fazer nada Ele não pode fazer nada Comigo Eu tenho que me controlar Eu tenho que me controlar Tá Esse ensinamento Acho que vai durar Até o meu avô chegar Eu não posso fazer nada Ai Ele é muito forte Ele é muito forte mesmo Eu preciso de ajuda Eu preciso muito de ajuda